Olá, eu sou a Laura Masi, aluna da Escola Adventista do Jardim Lilá. Eu estou no Lilá desde o ano de 2017, e um dos maiores motivos que me fez continuar nessa escola foi pelos professores e funcionários, que nos ajudam sempre que precisamos. O verso de hoje é 1 Samuel 7,12, que diz o seguinte, Ebenézer até aqui nos ajudou o Senhor. E não se esqueçam, hoje estamos orando pelos professores e funcionários. Oremos. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada porque estamos todos bem. Por favor, cuide nossos professores e funcionários e sempre continue abençoando eles. Em nome de Jesus, amém.